Com-pa-ti-bi-li-dade-a-li-mentar, que é dividido em três. Alergia alimentar, hipersensibilidade alimentar e intolerância alimentar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. São três patologias diversas que o médico mistura uma com a outra e com a outra e não sabe diferenciar um da outra. Um paciente tem alergia alimentar, outro paciente tem hipersensibilidade alimentar, outro paciente tem intolerância alimentar. São três coisas totalmente diferentes. Como é que eu distingo uma da outra? Alergia alimentar.